Sonhou com um carro branco? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei com um carro branco, parado, eu saí com um amigo em uma estrada de chão. O amigo era o motorista. Então esse sonho quer dizer que a pessoa que sonhou, ou esse sonho, ela está ouvindo conselhos. Ela está ouvindo conselhos procurando sair de uma situação, de alguns problemas, de alguns embaraços. Mas ele é um sonho muito positivo, porque o carro branco ali no sonho, ele está representando pureza, honestidade e caráter. E quando a pessoa sonha que tem um amigo que está dirigindo esse carro, Então ela tem alguém de confiança que está dando conselhos para ela. Pessoa boa, pessoa de confiança. Os conselhos de alguém estão sendo bem, estão vindo em boa hora para essa pessoa que sonhou isso. Ela tem bom conselheiro. Quem sonha que tem um motorista no carro branco, que está sendo conduzida por um carro branco, E o motorista é um amigo, lá no carro branco, o que a pessoa tem na vida de vigília? Um bom conselheiro. Um conselheiro de caráter, um conselheiro puro, um conselheiro honesto. É muito importante a gente saber ouvir as pessoas certas e pegar conselhos com as pessoas que são aptas para dar conselhos. Aquele ditado que diz, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, é um ditado mentiroso. Conselho é bom, nós precisamos sim. Agora o problema é que quando as pessoas precisam de conselhos, Elas vão ali se aconselhar com quem sabe menos do que elas. Aí é que vem o problema. Ou melhor, quando você precisa de conselho, você vai lá e pede conselhos para pessoas que lançam o seu nome ao destino. A sorte. Isso não é bom. Lançar perguntas sobre a vida da gente na mão dos sortistas não é bom. Mas esse sonho é muito bom. Esse sonho quer dizer que a pessoa está ouvindo, está pensando em conselhos que está ouvindo. Mas está se sentindo bem, está se sentindo até segura. E a tendência é de que dê tudo certo. O sonho com carro branco é muito positivo porque o sonho, o carro branco representa uma luz divina. É um canal divino de assistência para a pessoa que sonha. Mas é preciso que não se romantize a interpretação de sonho com o carro branco, por isso. Se houver problema com o carro branco no sonho, está havendo problemas com a sua espiritualidade na vida de vigília. Está acontecendo problemas com o sonhador. Mas se o carro branco estava em boas condições, se estava tudo certo, não tem problema. Está tudo certo na vida de vigília. Agora ali ela sonhou, sonhei com o carro branco parado. Mas estava tudo certo com o carro. Parado. Eu saí com um amigo em uma estrada de chão. O amigo era um motorista. Então a pessoa está sendo conduzida, ela está contando com a ajuda, com as ideias de uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Por isso é um sonho muito positivo. Eu tenho a playlist sonhos com veículos leves e pesados, que eu vou deixar aqui no card, que pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você. Nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Gratidão mesmo, ó, por assistir aos meus vídeos.